Curtir essa festa que tá todo mundo aqui junto. Vamos lá, é demais. É o maior prazer estar aqui. Mais uma tosse, é claro, é claro que eu tô afim, baby. A noite nunca tem fim. Então como é que é? Agora fica comigo e não descruda de mim. Vê se ao menos me engole. Não me mastigue assim. Dane paz de nós mesmos antes que a terra nos coma. Cem gramas, cem gramas, por que que a gente é assim? Mais uma tosse, é claro, é claro que eu tô afim. A noite, a noite nunca tem fim. Então... Você tem exatamente 3 mil horas pra parar de me deixar. Você tem tudo, tudo, tudo pra me conquistar. Você tem apenas 1 segundo, 1 segundo pra aprender a me amar. Você tem a vida inteira, baby. A vida inteira pra me devorar. Pra me devorar. Agora fica comigo e não descruda de mim. Vê se ao menos me engole. Vê se ao menos me lhe. Não me mastigue assim. Você tem exatamente Três mil horas pra parar de me enxergar Meu bem, você tem tudo Tudo pra me conquistar Você tem apenas um segundo, eu disse Um segundo pra aprender a me amar Você tem a vida inteira, bebê A vida inteira pra me devorar Pra me devorar É o seguinte, galera Essa é a sua Legenda Adriana Zanotto